Tá acontecendo muito! Tá acontecendo muito! Dizem que o time que vai ser campeão, ele tem que ter o melhor goleiro e o melhor centroavante. Me dá a taça agora! Me dá a taça agora! Eu tenho o melhor goleiro da América e o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. O melhor centroavante em atividade dentro do futebol brasileiro é Ener Valência. O Inter, neste momento, agrega tudo que um time campeão precisa agregar. Por isso, com toda a segurança do mundo, eu digo pra todos vocês que estão assistindo neste momento. Tá acontecendo muito! É, e nós somos profissionais, cara. A gente tem um sonho, né? E esse sonho tava muito distante no início da competição. Agora o sonho tá mais perto. Mas ao mesmo tempo que tá perto, tá longe, porque falta a gente conquistar o jogo mais importante, né? Então a gente tem que agradecer primeiro a Deus, né? A gente não pode deixar de agradecer a Deus. Foi muita fé ali, sabe? Muita fé mesmo. Deus nos abençoou de tal forma que a gente pudesse virar o jogo. Acho que muita gente... É... Acho que não vai precisar nem ir no médico, né? Depois dessa passada aí, né? A gente passou, virou o jogo, o pessoal continua vivo aí. Eu, por exemplo... Não preciso ir no médico, o coração tá bom, tá em dia. Mas a gente agradece muito a Deus. É um momento que a gente tem que desfrutar muito. E daqui a pouco já pensar no dia 4, porque a gente sabe também que do outro lado o Evine Palmeiras ou o Boca Juni são dois gigantes do nosso continente. Vai ser tão mais difícil do que a gente já encontrou até aqui. Por que comparar um cara como você, com uma carreira tão extensa, vitoriosa, que conquistou grandes títulos, inclusive a Libertadores mais de uma vez, por que vencer pelo Fluminense? Você disse que é o seu maior sonho. Por que vencer a Libertadores pelo Fluminense é um sonho, é o maior sonho da tua carreira e seria a maior conquista da sua carreira, na verdade, por que você disse? É, assim, eu não falo que eu trocaria os títulos que eu ganhei, porque eu pedi muito a Deus pra ganhar os títulos que eu ganhei na Copa das Confederações, títulos na Turquia, Itália, aqui no Brasil mesmo, as Libertadores, né? Num clube que eu tenho tanto carinho, que é o Palmeiras, né? Então, mas o Fluminense não tem esse título, sabe? E quando eu cheguei aqui, muitas pessoas riram quando eu dei a entrevista e eu falei que eu vim pra cá pra tentar ganhar tudo. E as pessoas virou chacota em certo momento, né? Era o sub-40 aqui do Fluminense que entrou em campo. Eu acho que isso é o seguinte, o meu de tudo é uma falta de respeito muito grande de quem fala isso, de quem fala uma besteira mais linda dessa, né? Que é o sub-40 do Fluminense que entrou em campo. É uma falta de respeito ao profissional, né? Porque o Fábio tem 40 e poucos anos, eu tenho 40 anos, outros jogadores assim têm uma idade mais avançada, mas e a experiência? Não conta? E nós temos aqui uma mestra de experiência e juventude também, né? Mas de fato nós não jogamos pra calar a boca desse povo que falou besteira. Nós jogamos pelo nosso sonho, pelo sonho do clube, pelo sonho do torcedor. Tá acontecendo muito!